E amanhã 12 mil eleitores vão às urnas em Novaripuanã, no sul do Amazonas, escolher o novo prefeito. 36 urnas vão ser usadas no pleito. Dois candidatos disputam o cargo. Jussione dos Santos e Souza, do PSDB, e Hilton Laborda, do PMDB. A eleição suplementar vai ser realizada porque o prefeito eleito em 2016, a mina da Bimeira Santana teve o mandato cassado depois de ter sido condenado pelo TCE por não comprovar a execução de serviços contratados pela prefeitura. Como o município tem um histórico de confusões, a segurança, principalmente no porto, aeroporto da cidade, foi reforçada. A gente volta a falar com o repórter Juscelio Paiva porque o corpo de um homem de 21 anos foi jogado em um beco na zona centro-sul da capital. A vítima estava com papelote de drogas no bolso e vestígios de entorpecente no nariz. Juscelio. Olá, Fred. Quem encontrou o corpo foram os moradores aqui da área do Aleixo, na zona centro-sul da capital, e acionaram a polícia. Os policiais vieram até esse beco, branco e silva, e encontraram o corpo do jovem Márcio Melo Ferreira das Neves. Agora, olha só, a suspeita da polícia é que ele tenha morrido em outro local e tenha sido jogado aqui no beco. Outra informação, Fred, é que a polícia também encontrou drogas no bolso da vítima e também no nariz do Márcio haviam vestígios também de uso de cocaína. Os policiais civis da delegacia especializada em homicídios e sequestros estiveram aqui no local e abriram um inquérito para apurar a morte. Juscelio Paiva para o Jornal em Tempo. E falta só uma semana para o desfile das escolas de samba em Manaus. E os trabalhos nos galpões continuam a todo vapor para finalizar tudo até o grande dia. O galpão é o esconderijo dos artistas, porque aqui fica uma parte de toda a magia contada na avenida. Eles pintam, cortam os moldes das alegorias, colocam brilho e cor para dar mais vida ao carnaval. Além do colorido, algumas escolas de samba também levam o dourado para a avenida para dar mais glamour ainda ao carnaval. Mas construir tudo isso dá muito trabalho. Agora imagina nos últimos dias que antecedem o desfile. Aqui na Reino Unido, quase 40 pessoas trabalham direto e 95% das alegorias já estão finalizadas. Estamos fazendo um esforço, apesar de toda a dificuldade que a gente enfrenta dentro do carnaval, que isso já, hoje para a gente fazer carnaval já é bastante difícil. A gente ainda consegue, mesmo com tudo que é imposto para a gente aqui, a gente consegue ainda fazer um bom trabalho. A agremiação busca este ano o tricampeonato e vai fazer uma homenagem aos professores. Até quarta-feira, tudo já deve estar pronto para o próximo sábado. Mas eles não são os únicos que estão adiantados. Há Sem Compromisso também. A agremiação conta a história da dona Zuzu, que é a baiana mais antiga da escola. Ela viu o crescimento, o desenvolvimento de toda a cidade de Manaus, principalmente no Largo do Bolevar. E é isso que a Sem Compromisso vem contando, a história do Largo do Bolevar, a história das festas de carnaval, do internacional, do farte-clube, do olímpico-clube, do nacional. Nesta semana, eles vão finalizar os últimos detalhes. Nós estamos 99% prontos a todas as aulas da escola. Fazem carnaval muito rico, muito bonito. E nós viemos aí para buscar o título, vamos brigar lá com as grandes. A correria é grande, mas isso tudo tem um grande significado. É uma realização de sonhos, porque com toda a luta que a gente tem, acaba ficando muito bom no final. Depois do intervalo, a gente mostra a movimentação das bandas no centro da cidade. E ainda, comércio de fantasias aquecido, mas o SPC alerta. É bom tomar cuidado na hora de gastar para não se endividar. É daqui a pouco.